Música Mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design Gallery com as novidades, os lançamentos e olha, o que tem de lançamento hoje vale muito e vocês vão aproveitar muita coisa aqui da loja. Nós estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, é a loja nova Design Gallery com muitas vagas de acionamento e também na ZV do Sodré, a loja mais elegante de Santos, também com vagas de acionamento, muitas novidades, muitos lançamentos, tudo de bom para vocês aqui na Design Gallery. Faqueiros, vão encontrar as grandes linhas de faqueiros, os melhores faqueiros, todas aquelas linhas da Hércules, aliás, Hércules é uma marca extremamente tradicional no Brasil, desde 1936, faqueiros completíssimos, com 101, com 130 peças, na caixa em laca, aliás, muitos modelos, muitos acabamentos, lindíssimos, todos perfeitos. Se você quiser aquelas linhas mais clássicas, olha que lindo faqueiro realmente, você vai encontrar com os modelos mais clássicos também, caixas de madeira laqueada, incrível. Eu vou fazer uma promoção para vocês que é sensacional. Na Hércules, como eu falei para vocês, marca tradicionalíssima, esse é o faqueiro mais sofisticado da Hércules à venda no mercado. Olha só a espessura, vou colocar do lado do meu dedo, vocês vão ver, a espessura é incrível, um talher grande, lindo, é o mais sofisticado da Hércules, na caixa de madeira laqueada, vamos fazer uma promoção inacreditável. Um preço já muito bom, R$ 1.699, nós vamos fazer R$ 999,90, dá para fazer em 10 vezes sem juros de R$ 99,90. E o que é bacana, para 12 pessoas, o faqueiro mais sofisticado da Hércules à venda hoje no Brasil, e o melhor preço do Brasil com toda certeza. Outra linha que me dá muito orgulho, aliás, olha que bacana, faqueiros portugueses. Aliás, as melhores linhas de faqueiros portugueses, você encontra na Design Gallery. Portugal é uma referência no mundo inteiro em termos de qualidade em faqueiro, e esses faqueiros são fabricados na cidade de Guimarães, Guimarães é um lugar de Portugal, a cidade de Portugal, no centro de Portugal, tem uma tradição desde a Idade Média, fabricando itens bélicos, normalmente no início bélicos, a parte de armamento português, claro, do exército português, do reino de Portugal, e a partir de 1884, passou a ter o ofício de cutelaria, então especializaram realmente em cutelaria, é o lugar mais tradicional em Portugal, a qualidade incrível, e o que é bacana, você vai encontrar os faqueiros completos, Jomaf, fabricados em Guimarães, em Portugal, 72 peças para 12 pessoas, de extrema qualidade, facas que cortam muito bem, talheres que realmente de altíssima qualidade, e um preço inacreditável. 10 parcelas de R$ 29,90, faqueiro português, na caixa de presente tem outros modelos, também são vários modelos para se aproveitar. Se você quiser, nós temos outras linhas, mais sofisticadas ainda, de faqueiros portugueses, se quiser, olha que bacana, isso aqui com um desenho lindo, realmente, uma faca com cabo aquadradado, lindíssimo, com 101 peças nesse caso, um preço também incrível, 10 parcelas de R$ 99,90, e esse aqui que é o lançamento, isso aqui é a linha mais moderna, hoje, olha a faca como é que ela é, realmente é bem diferente, é muito moderna, é muito bem acabada, realmente, faqueiro português, de extrema qualidade, essa linha ARC, é fora de série, também, 10 parcelas de R$ 99,90, com 101 peças, realmente, é lindíssimo, é completíssimo, os talheres, olha a colher que tem, realmente, uma colher belíssima, com design diferenciado, o garfo também, olha o garfo, são peças, realmente, que a gente vê nos lugares mais sofisticados, você vai encontrar aqui, nas melhores marcas da Europa, e um preço incrível, 10 parcelas de R$ 99,90, e se você quiser o faqueiro com 130 peças, nós também temos, aquele com duas gavetas, com talheres de peixe também, lindíssimos, utensílios todos, 130 peças, 10 parcelas de R$ 149,90, linha Jomaf, de altíssima qualidade, faqueiros portugueses, são muitos modelos aqui na Design Gallery. As melhores marcas, linha de bar, então, completíssima, muitas peças, e a linha Housecraft, dá muito orgulho a linha Housecraft, vou mostrando durante o programa outros itens da Housecraft, marca austríaca, de altíssima qualidade, são muitas peças, eu quero começar até com uma linha de bar, que é lindíssima, aquela linha que você vai ter, realmente, de saca-rolha, completo, cortador de lacre, numa caixa de madeira, belíssima, Housecraft, altíssima qualidade, todas, realmente, peças lindas, e um preço incrível, R$ 69,90, linha Housecraft, para vinho, esse kit completo para vinho. Você vai encontrar saca-rolhas também na linha Housecraft, olha, são os melhores saca-rolhas, perfeitos, realmente, você vai encontrar, você vai encontrar conjuntos, além das linhas de vinho, conjuntos que são incríveis, esse aqui é muito bacana, é um conjunto para salada, talheres de salada, é um presente bacana, uma lembrança legal, R$ 29,90, Housecraft, outra peça muito bacana. Aquela linha para você colocar o decanter, quem gosta de vinho, sabe do que eu estou falando, tanto para secar o decanter, quando você utilizar, é muito bacana, você vai encontrar, não vem o decanter, é para você colocar o decanter, realmente, essa linha de aço, em aço inox, R$ 39,90, o suporte para decanter, e agora, também, deixa eu mostrar isso aqui da Housecraft, vamos falar dessa linha de queijos e vinhos, essa linha de inverno, olha que bacana, essa linha, é a linha para queijo, também, lindíssima essa linha para queijo, em preço, nós conseguimos, a caixa que vem, R$ 39,90, linha para queijo, Housecraft, agora, também da Housecraft, deixa eu mostrar essa linha, que isso aqui está acabando muito rápido, são aqueles guardanapos em papel, de extrema qualidade, fabricados na Europa, claro, com alta qualidade, lindos, realmente, pacote com 20 peças, são muitos modelos, esse aqui é do morango, por exemplo, lindíssimo, das rosas, você vai encontrar, da maçã, chocolate, as pastas todas, macarrão, também, aquela linha de azeitona, R$ 4,90, Housecraft, marca de altíssima qualidade, fabricado na Europa, essa linha de guardanapos, com 20 peças, R$ 4,90, e também, também, Housecraft, é garrafa térmica, que você vai encontrar, são muitos modelos, muitos tamanhos, extrema qualidade, isso aqui, de um litro, por exemplo, eu tenho ela em aço escovado, também, em outras cores, também, muito prática, de extrema qualidade, é claro, R$ 99,90, é de um litro, agora, deixa eu aproveitar, eu vou mostrar depois mais coisas da Boêmia, também, mas algumas peças, eu tenho que mostrar antes, para vocês, que está incrível, realmente, essas linhas, que são aquelas linhas lapidadas da Boêmia, são taças, linhas, lapidadas, verticalmente, está uma lapidação elegante, bonita, conjunto com seis taças, é uma das linhas mais sofisticadas da Boêmia, uma caixa lindíssima, é claro, R$ 99,90. E uma promoção, que toda vez que chega, está acabando muito rápido, que é a linha da Boêmia, também, uma das linhas mais sofisticadas da Boêmia, linha Natália Máxima, Natália Máxima é interessante, porque é a linha Royal da Boêmia, é uma linha de extrema qualidade, belíssima, realmente, muito tradicional, e o que é bacana, conjuntos com quatro taças, pode ser para vinho branco, pode ser para água, pode ser de champanhe, também, que nós temos, que está linda, um preço inacreditável, Zaniglera é um revendedor oficial dos cristais Boêmia, em toda a Baixada Santista, então, você encontra modelos, muitos modelos, muitos lançamentos, mas preços inacreditáveis, Natália Máxima, a Cristal da Boêmia, a linha Royal da Boêmia, o conjunto de R$ 99,90, por R$ 49,90. Também da Housecraft, chegaram aquelas linhas de utensílios, olha que bacana, uma linha, realmente, de extrema qualidade, você vai encontrar, desde aquela linha de pastel, um duplo, inclusive, que chegou mais, que acaba muito rápido, os utensílios todos, aquela plana de queijo, também, peças avulsas, Housecraft, altíssima qualidade, olha que bacana, também, ralador, também, a maioria das peças que estão mostrando, por exemplo, R$ 9,90, eu tenho algumas mais sofisticadas, que nem o cortador de pizza, aquele com a roda grande, eu tenho a menor, a R$ 9,90, esse maior, com aquele bem grande, R$ 19,90, são muitas peças, colher de sorvete, também, R$ 9,90, outras peças, aliás, isso aqui é sensacional, isso aqui é fora de sede, da Housecraft, vem em uma embalagem lindíssima, em zamaki, aquele abridor de latas americano, o que é bacana, abre muito bem, claro, extrema resistência, o que é bacana, você vai encontrar R$ 39,90, linha Housecraft, tem uma caixa lindíssima, essa peça, e também, você vai encontrar, os espremedores de alho, essa peça está fora de série, é aquele com extrator total, você extrai, realmente, até o final do alho, você vai usar tranquilamente, e tem, para limpar, também, o que é bacana, são duplo extrator, de um lado, ou do outro, você tem o extrator, zamaki e cromado, um dos materiais mais resistentes, que tem altíssima qualidade, o melhor preço do Brasil, negociamos durante muito tempo, para ter o melhor preço, e você vai encontrar aqui, R$ 19,90, um dos melhores espremedores de alho, a venda hoje no Brasil, você vai encontrar muitas peças, você vai encontrar todas as linhas, das peneiras, também, da Housecraft, olha, R$ 9,90, em aço inox, de alta qualidade, é claro, e linha Brinox, linha Brinox, está completíssima, chega, acaba muito rápido, e é claro, que nós temos o melhor preço, com toda a certeza, confiram nos outros lugares, vocês vão ver que o melhor preço, é na Design Gallery, e o que é bacana, você vai encontrar, porta-frios, por exemplo, Brinox, R$ 29,90, acompanha a pinça, todas as peças, vem numa caixa, muito bonita, as caixas todas assim, está vendo, essa aqui do porta-frios duplo, no porta-frios unitário, também, vem numa caixa muito bonita, olha, o duplo, R$ 39,90, o porta-queijo Minas, interessante, tem aquela canaleta, para escorrer o soro, todos vem em caixa também, R$ 29,90, se quiser o de queijo maior, também, R$ 39,90, são muito, olha que bacana, essa aqui é aquela linha para pia, chegou mais, porque ele porta detergente, porta buchinha, e detergente, que realmente vai sair na quantidade certa, lindíssima, peça R$ 69,90, Brinox, tem umas peças também que são lindas, isso aqui é bacana, isso aqui é aquele descanso, para travessa quente, para panela, olha que bacana, ele vem assim, vem as duas peças, você em um descanso, você tem dois descansos, é muito bacana, R$ 29,90, acompanha as duas peças, é claro, embalagem é um presente, R$ 29,90, a linha também, de porta tempero, olha que bacana, que bacana, tem muitas peças nessa linha, eu tenho de galeteiros também, tem muitas peças, R$ 99,90, corredores de prato da Brinox, o melhor preço, agora, um escorredor, esse aqui não é Brinox, mas ele é premiadíssimo, esse escorredor, toda vez que está chegando, está acabando muito rápido, o que é bacana, ele tem essa lateral alta, então dá muito mais firmeza, para você colocar os pratos, os copos, o que você quiser colocar, tem as alças, para se segurar também, então pode ser tirado de um lugar, colocar para o outro, também é prático, e o que é diferente nele, além de ter essa parte interna, essa parte do aramado, o aramado em aço inox, não é aramado cromado, é em aço inox, ele tem um ralo, é o único escorredor, de pratos, com ralo, e você coloca a saída da água, para onde você quiser, você distribui, quiser colocar para você na Cuba, por exemplo, você não vai ficar molhado embaixo, é prático, ainda mais o porta talheres também, uma peça para 12 pratos, escorredor de pratos, nessa linha está lindíssimo, premiadíssimo, a lateral alta, isso é importante, R$ 99,90, a maior variedade de fundis, você vai encontrar na Designera, as melhores marcas também, Cassita, marca italiana, de altíssima qualidade, esse aqui com 10 peças, o que é bacana, eu tenho ele, tanto com antiaderente, como em aço inox, e eu vou ter, com a espiriteira, a melhor espiriteira é a Cassita, sem dúvida nenhuma, o suporte em silicone, aguenta a temperatura, não passa a temperatura para a sua mesa, e um preço inacreditável, Cassita com 10 peças, R$ 49,90, fundi, aproveite essas linhas, mas você vai encontrar a Housecraft, você vai encontrar a Brinox, você vai encontrar a Tramontina, as melhores linhas de fundi, o melhor preço também, olha que bacana esse aqui, esse é aquele fundi para chocolate, individual, para cada pessoa, você coloca uma velinha, prático de usar, fácil de usar, para frutas, para chocolate, claro, fica uma delícia, individual, e R$ 19,90 cada fundi, um conjunto de taças, incrível realmente, você vai encontrar, marca espanhola, fabricada na Espanha, uma das marcas mais sofisticadas da Espanha, 420 ml cada taça, vem com 12 taças, é profissional essa linha, 5 vezes mais do que as taças comuns, o que é bacana, e também vai ao micro-ondas, aguenta choque térmico, isso é importante, vai ao freezer, vai à máquina de lavar, muito usada para bares, restaurantes, por tudo, 12 taças, marca espanhola, R$ 99,90, eu tenho outros tamanhos, outros modelos também, você vai encontrar para cerveja também, você vai encontrar as linhas para uísque também, alguns conjuntos com 6, conjuntos com 12, são muitas linhas, taças de champanhe também, incrível qualidade, marca espanhola, de extrema qualidade, também você vai encontrar a Vica, as petisqueiras da Vica, que são lindíssimas, R$ 19,90, e aproveite essa linha das taças, são taças para sobremesa, lindíssimas, R$ 9,90, de altíssima qualidade, eu vou fazer um pequeno intervalo, já muito mais novidades, aqui na Design Gallery.